Chabula, você é um mero. Ai, sai, sai, sai. Não me bate. Agressão física, agressão física. Isso já vale o processo. Ai, 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 ai. Olha aí, rapaziada. Tranquilidade? A gente vai fazer uma brincadeira aqui, patrocinada pela Reperex. Vai ouvir as vozes dos campeões e tentar descobrir, velho. E é isso aí, família. Tamo junto. Tô escolhendo aqui a fala de um herói. Chabula vai ser o primeiro a escutar qual que vai ser. Então eu vou tentar ser o mais suave possível com a Chabula aqui. Vamos dar uma escolhida aqui no Champions. Vou botar aqui a Chabula primeiro, hein? Morte. Nada simples assim. Você pegou o meu main? Ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode pegar de skin? Sim. É, então, é de skin. É o Thresh Estrela Cheska dele negra lá. É, eu fui de boa, né? Porque vai que ele não acerta o próprio main. Ainda acertei skin, porque o cara é bom, né? O cara acertou até de skin. Eu botei a skin e falei, pô, será que ele vai saber da skin? A Thresh Record só tinha alma quando prendeu a minha. Eu me liberto para os fãs se libertarem. Mas, meu Deus, eu já botei aqui, rapaziada. Foi mal por não ter avisado vocês, mas a gente tá ouvindo. E é fácil. Pra ele, eu acho que é fácil. Tá passando mal aqui, rapaziada. E é mó fácil. É de skin? É. Mas se acertar o campeão já tá valendo. Mano, Caitlyn. Quem? Não, mais uma chance. Mano, quem, 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 quem tem skin? Ai, quem, velho? Mano, tá falando de Thresh o tempo todo. Bagulho doido, então, hein? Ash? Não. Acabou, né? Era cena. Ai, menino, eu nem mudei, não queria acertar. Era cena, rapaziada. Tá louco. Cena, velho oeste. Ai, mano. Mas se ele falasse cena, eu ia dar uma colher de chá. Mas nem cena ele falou. Eu ouço os bagulhos em inglês, mano. E aí, mano, a mulher tava falando numa voz que eu não conhecia, tá ligado? Segunda rodada agora, rapaziada. A chabou tá ganhando de 1 a 0. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Escolhi o mais difícil agora, né? Escolhi o main dele. Vamos ver se ele acerta essa aqui. Você pode sentir uma leve incineração. Essa aqui, o pai é conhecido. Aqui, ó. Essa aqui, o pai é conhecido. Você é na mal, filho. Tá ligado, né? Duvido que você vai acertar essa. Posso falar? Claro. É o chogar. Ah, não. Não? O bagulho é doido, hein? Não vai acertar, filho. Isso aqui é monstro. Mano, o bagulho é doido aqui, hein, velho? Cara, eu acho que é o gote ou chogar, velho. Eu não sei qual que é. Dá aí, cad. Dá aí, cad. Mais uma chance. Depois jogar em várias roles. Não sei, velho. Arriscar o... Calma, calma. Isso... Quase que eu falo. É o edifício, Thiago. Não sei, não é mal. Bagulho doido, rapaziada. É... Não sei, não sei, não sei. É o Velcos. Era o Velcos? Sim. Ele não fala assim, velho. Fala igual a Alice. Vai tomar no... Cara, futron, velho. Nossa, velho. Sabia, porque ele ia acertar. A voz do Velcos é quase impossível. Assim, não precisa acertar. Só quem joga mesmo. O bagulho é o seguinte. Errei. Ainda tá 1x0. O Titã agora vai ter a chance dele de empatar. Vou agora selecionar o campeão aqui. Pode pôr o Furi. Nossa, ele vai aloprar, velho. Não, não, não. Esse é Dibus. Mas não é pior que... Que injusto, velho. Essa brincadeira que é injusto pra mim, velho. Meu nome é inglês, velho. Velor, isso é muito feio. É, eu acho que ele realmente fala isso pra caramba. Botei, rapaziada. Bagulho doido. Qual que é? Queen? É Queen mesmo. Cara, eu sou eu tô de primeiro. Falou Val de Velor, tá ligado? Você é uma viga, ó a Alice. Bagulho doido. Nossa, tá ferrado. Eu vou aloprar você, velho. Pra eu ver acertar, então. Nossa, isso aqui você não vai acertar nunca, filho. Nossa ira está além do seu controle. Nem mesmo pra você. Quero acertar isso aí. Mas pior que tem chance, hein, mano. Espírito, espírito. O cara só fala do espírito. Esse cara fala muita coisa diferente. Aloprei, velho. O cara fala em três, velho. É o Ti? Ai, velho. Ele falou, rapaziada. Ele falou assim, não sei o quê, corpo, meditação. Eu falei, mano, o Di tem uns barulhos do logo. Eu acho de meditar, velho. Vai ser assim no lugar, velho. Aí, rapaziada. Agora tá dois a um. Se o Titã acertar, ele vai empatar. Se ele errar, eu ganho. Aí é bom. O pai vai ganhar. Nossa, o cara acertou. Eu vou escolher um de bom ainda, pô. Porque ele botou o Di ainda. O Di é... Ah, é suave até, mano. Tá, então vamos ver se é suave esse aqui. Vou mostrar pra vocês qual é que eu escolhi pra ele, ó. Mas que deleite. Outra refeição. Finalmente. Mas que deleite de agonia vamos infligir. Que boneco é esse? PK? Acertou. Tá bem doido. Empatou, cara. Sabia, moleque. Vamos aqui pro... Mano, é decisiva, hein, rapaziada. É decisiva. Eu tô que escolher uma aqui. O cara vai lá logo pra cima. Tá ligado? Eu vou escolher uma na moral, vai, Chabu. Vamos ver se essa é na moral mesmo. Vai ser só o trodoso. Vai ser um anive, assim. Tá bom, vai, vai. A fúria consumiu tudo que havia de bom em você, meu irmão. Isso aqui tá fácil, tá simples. Isso aqui, mano, acertaria fácil, tá ligado? Eu acertaria. Quiz, assim. Você é a ascensão, parceiro? Ele vai falar o que eu tava pensando. Assim? Não, né? Tem outro, tem outro. Não, é mata, mata. Errou, tchau, filho. Era, graças. O cara fala todo troll, cara. Como assim, cara? O troll. É só vocês para ele falar só as cachorras. É, eu acho que deve estar no último bagulho. O Nasus lança essa. Vão conhecer o mundo sem vassalos e senhores. Você acha que é melhor que eu? Tá um pouco difícil. Esse boneco, eu nunca nem ouvi a fala dele. Três, dois, um. Não. Era bem mais fácil do que você pensava. Era o famoso Sai-a-la-s. Ia acertar nunca, nunca joguei com esse boneco. Não, joguei com ele, mas ficou fino. Então, rapaziada, a gente fez aí o mata-mata, mas como a gente é muito ruim, a gente errou os dois. Então, a gente vai fazer um empate. Vai ficar empatado. É, porque quando é bot lane o cara entende a mesma coisa, o cara sabe da mesma coisa. Então, vai ficar empatado ali, ó. Então, é isso. Ficou empate entrei o titã. Agora vai ter os... O Shoblin ali da Lost Team para fazer o resto. O famoso Gigolios, a Vend-Lol e a Edgezada. Vamos ver se os caras são bons mesmo, igual nós ou é pior. Salve, rapaziada, eu sou o Avenger e eu, o Gigolios está aqui para fazer o joguinho das dublagens dos Champions, então vamos ter quem que mande a ajuda após os Champions. Primeiro que vai tentar descobrir vai ser o Avenger, eu vou escolher aqui para ele. É um bagulho doido. A misericórdia silencia uma mente caótica humana. Mano, eu não lembro qual que é esse. O que é, eu vou mostrar pra você? Esse aqui é o osso sem filhos. Cara, eu não sei qual que é esse. É skin, é skin. Diquinha, diquinha. Cara, eu não sei qual que é esse, mano. Eu não faço ideia, velho. É osso sem filhos. Nossa, isso daí eu acertaria. Não, esse champ é inexistente. É porque é skin lá, né? Cara, eu não sei qual que é. Eu disse. Não sei, não faço ideia, assim. Pra mim esse champ nem existe, assim. Então, esse champ nem existe. Sei lá, Yorick. Eu não sei, cara. Perdeu, existiu? Não sei, eu não faço ideia de qual que você viu. Projeto Mastery. Nossa senhora, eu... Exato. A voz dele está muito diferente. Aí, rapaziada, agora eu vou fazer o Aes adivinhar. Vou escolher um bem difícil aqui para ele. Deslize sobre as ondas. Peçam esquisitos. As pessoas e o seu... A gente vai acertar, velho. Eu duvido. Vai, vai, vai. Não vai. Ele nunca nem jogou com isso aí, velho. É diferente a fala, mano. Nami. A mina nem joga, cara. Você é burro. Que isso? Tá gemendo aqui, velho. Que isso? Vou escolher para o Guigo agora. Eu vou ganhar certeza. Vamos ver se tu acha isso aqui, então, pai. Eu protejo este lugar. Pela minha terra. As alturas. Lissandra. Não. Já foi uma em conta? Não é Lissandra? Não. Catafuna que era bom. Sim, Catafuna que ia ser fácil. A vitória está indo embora. Eu vou tentar ardei nessa. Não, é porque ele já jogou. Tá bom. Essa aqui eu tenho pau procurando essa aqui. Ele já jogou com isso aí, mas ele devia saber. É um campeão bem picado. Seja... Nossa. Errou, já foi. Não foi? Acabou. Acabou. O que que era? Aníbal. Ah, mano, eu ia falar. Cara, você já jogou, Dianíbal. Como você não lembra? Olha, ela fala uns babelos. Nossa, ainda bem que ele falou antes. Porque ela, além de gente, falou a galinha. Aí você ia acertar aí direitinho. Ah, mano, eu quase falei, Aníbal. Bem, rapaziada, está 1x0 para o Benjes. Vamos ver agora se o Vinhas consegue acertar, né? Eu já vou ganhar de mim. Eu faço meu próprio trabalho sujo. É, dá para se acostumar com isso. É a sua fé. Nossa. Próximo. Não é? Não, vai. Nossa, inferno. Qual que era, velho? É ser joão nisso? Nossa, está marido. Está marido. Pô, não é possível, cara. Se vir? Está magro, está magro. Mano, eu nunca enjoguei de se vir na minha vida. Nossa, o pior que está parecendo com a seu peito. Nossa, o pior que eu já estou 0x2. Já é 1x0, né? Agora vamos tentar com ela de novo. Vamos ver se eu consigo trazer a derrota para ele. Vou botar uma área bem difícil agora. Alta umidade no ar, mas não chega a estragar a sua chapéu. E olha a previsão do tempo. Parei, moleque. Cara, eu já tenho tempo. Então é fácil. Vou deixar o ar de um peito. A gente está fazendo o SDA, velho. Vai ver a gente entrar a ar de agora, hein? Escolhi mais uma para o Guigão aqui para terminar já, para acabar. Vandalismo, morte, porte de armas sem licença, serviços comunitários. Só aquele John? Sim. O que é? O cara ficou... O cara ficou... O cara ficou pensando que era bom. O cara estava ligando, mas é fácil. O cara está ligando, não é, John? Vamos, parça. Está difícil aí? Quer uma... Quer uma aguinha? Mano, é alguma coisa... Darkstar, velho. Alguma coisa Darkstar, mas não sei o que. Mas passou por hoje de novo, hein? Eu não sabia o que sabe. O cara está ligando. Eu achei isso aí. É isso aí, Matilha. Armas Darkstar. Que? Armas? Não, errou. É que eu... Nossa, nada foi. Pior conta dele na vida, velho. Nossa, essa foi... Que jeito, que jeito. É isso aí, Matilha. Esse aqui foi o desafio da dublagem dos Champions. Ativa o sininho, deixa o like e se inscreve aí, rapaziada. Lembrando, compre Saipere. Saipere. Saipere.